Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400 e pode também nos ouvir, amigo ouvinte, pela 1400am, também através do nosso site e das nossas redes sociais. Hoje, aqui comigo, André Afonso Monteiro, Moisés Santos e Marcos de Mário. Ali na técnica, o nosso querido Fabrício e lá no telefone, a Cheilinha. O Caio também já providenciou aqui as redes sociais e foi almoçar, né, Marcos? É, acredito que sim. Ele almoça todos os dias, o Caio. Amigos ouvintes, hoje o programa debate na Rio, ele traz um tema que é bem oportuno e é interessante que a gente envia essa programação com uma certa antecedência e o intuito era por conta do que aconteceu lá em Brumadinho e ontem à noite nós tivemos aí mais um evento que reforçou mais ainda a tese do nosso programa de hoje, a necessidade e a importância do nosso programa que nós vamos falar dos desastres coletivos, das tragédias coletivas, das desencarnações coletivas, por que acontecem, quais as causas, o que a gente, do ponto de vista do espiritismo, nós podemos trazer de reflexões, de conhecimento e que isso possa nos amparar e nos ajudar nesses momentos tão difíceis e que possa servir também de consolo para aquelas pessoas que de alguma maneira passaram, estão sofrendo, como é o caso dos nossos amigos lá de Minas Gerais e aqui do Rio de Janeiro por conta do que aconteceu ontem. E para ilustrar o nosso tema, o nosso debate de hoje, nós vamos fazer a leitura de um texto do espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, esse texto está reproduzido no site da FEB e ele foi extraído do livro Chico Xavier Pede Licença, que é uma publicação da editora Gen, e ele diz o seguinte, sendo Deus, palavras de Emmanuel, sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas como nos casos dos grandes incêndios? Pergunta endereçada a Emmanuel para algumas dezenas de pessoas em reunião pública na noite de 23 de fevereiro de 1972, em Uberaba, Minas Gerais. Resposta. Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. E aí ele cita uma série de exemplos de casos como causas dessas uniões e dessas desencarnações. Continua mais à frente o Emmanuel. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga a respeito à nossa própria segurança. É por este motivo que de todas as calamidades terrestres o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Lamentemos, sem desespero, quantos se fizerem vítimas de desastres que nos confragem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Transcrito do livro, Chico Xavier pede licença, capítulo 19. E agora, após a leitura desse texto, dessa mensagem do Espírito humano, dessa resposta a essa pergunta, nessa reunião pública em fevereiro de 1972, nós vamos passar a palavra aos nossos debatedores, iniciando aqui pelo Moisés Santos. E aí, Moisés, como a gente consegue compreender, à luz do Espiritismo, essas questões, as desencarnações, as tragédias? E qual a palavra que a gente pode dar aí de consolo e de auxílio para que a sociedade possa ter uma compreensão sobre esse tema? Queridos ouvintes, que a doutrina dos Espíritos continue a ser esse farol libertador para o nosso entendimento, para o nosso consolo, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo na Terra, é a essência do entendimento do Evangelho, abrangendo os horizontes baseados nesses pilares da reencarnação, da comunicabilidade com os Espíritos. Então, os mensageiros celestes não se cansam em nos oferecer esses entendimentos que dizem respeito diretamente a uma questão de justiça. Se nós analisarmos a justiça humana, nós vamos ver que existem muitos equívocos. São muitos os equívocos realizados pelo homem. Então, a justiça humana, muitas das vezes, falha no cumprimento do que se espera da correção imediata da nossa postura de querer ver aquele que realizou o delito que seja imediatamente condenado. Mas existem, sim, pessoas que estejam buscando reabilitação, todos nós, reencarnados na Terra, nenhum de nós é injustiçado perante a justiça divina. Ou seja, tudo o que ocorre conosco está relacionado com os arquivos mais íntimos das nossas escolhas do pretérito. E dentro dessa grandiosa proposta do amor de Deus que acrescenta misericórdia. A misericórdia abranda as consequências. Então, nós vamos ver, são muitos casos que são oferecidos pelo Espiritismo. Por exemplo, o livro Cartas e Crônicas do Irmão X, ele fala daquela tragédia no circo da Gniterói. Então, nesse capítulo, ele fala lá desde o ano de 177, em que Marco Aurélio era lá o grande líder, o imperador de Roma. E as pessoas estavam ali em campanhas contra os cristãos nascentes. Era uma perseguição implacável. Então, a diversão dentro do circo máximo era a oportunidade de investimento de muitos. E as pessoas, os cristãos, eram perseguidos e levados ao circo máximo. Só que os leões já estavam com preguiça, já tinham sido alimentados por tantos cristãos que estavam lá sem o propósito. Então, em uma reunião, todo mundo bebendo, se divertindo, as pessoas iam aguardar uma personagem muito importante que ia chegar na cidade. O que vão fazer para agradar esse novo personagem, esse grande líder? Ah, vamos pegar mais cristãos, vamos colocar as mulheres, vamos colocar crianças. Ah, mas aí os leões não vão atacá-los porque estão preguiçosos. Aí alguém diz assim, então vamos incendiar as patas dos cavalos para que eles desinvestem dentro do circo máximo, atropelem vários e vai ser uma diversão muito grande. Mas como é que vamos fazer isso? Estamos sem os soldados, sem as oportunidades de busca e várias pessoas ergueram a mão direita para se comprometerem, saírem de porta em porta e buscarem mulheres e crianças para serem levadas ao circo máximo. E apresentação hedionda de animais que estavam ateados fogo nas suas patas, liberaram os leões e foram muitas crianças e mulheres ali mortas no circo máximo. Isso no ano de 177. Aí o irmão X escreve que 18 séculos depois, exatamente no dia 17 de dezembro de 1961, olha quanto tempo, por que tramas do destino, isso nós desconhecemos, mas é a lei dos fluidos, que atraem as pessoas com esse propósito em comum. Então eram pessoas de diversas idades, foram ao circo no domingo, foram assistir uma diversão. E uma pessoa que era revoltada lá, um empregado que voltou e que se sentiu justiçado, colocou fogo no circo e as pessoas que não conseguiram sair, os leões foram libertados e essas pessoas desencarnaram em uma grande tragédia. Quem estava lá naquele circo? Todas as pessoas que decidiram a morte dos cristãos enquanto festivamente bebiam e achavam que podiam deliberadamente realizar o procedimento de diversão matando pessoas. Então a gente não pode precisar quando que nós vamos recuperar essa atitude nossa do passado. Nós não sabemos de que meios vão nos levar a encontrar pessoas que estão no mesmo padrão vibratório e estão com essa mancha íntima perespiritual para ser resolvida perante as leis divinas. Então para passar pela mesma situação é preciso então uma atitude dentro das leis divinas que nos fazem reencontrar. Agora, o que acontece? Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos. Mas esse tempo é o tempo de Deus. e em que condições cada um de nós nos encontramos para nos libertarmos nesse momento? Cada um tem a sua particularidade. Então tem espírito que já adiantou-se um pouco mais lá no desapego. Outros que estão muito aferrados ainda às questões sensuais. Outros que estão pensando mais nos seus interesses materiais têm dificuldade para desencarnar. Então cada um vai dar o seu trabalho no nível do apego que se encontra dentro dessa proposta. Mas a misericórdia divina fez com que cada um pudesse se preparar e a situação adversa nos permite assentir exatamente o que provocamos. Esse é o objetivo. Nós só conseguimos nos libertar do processo criminoso que nós realizamos no passado quando nós sentimos exatamente o que provocamos. então isso é o que nos quita perante a justiça divina. Então se você olhar só para o lado material eram pais, eram mulheres, eram crianças, pessoas que tinham suas famílias, tinham emprego, estudantes. Nada justifica que a situação deveria ocorrer. Mas se observarmos o passado de cada um, todos eles em conjunto tinham a mesma necessidade de resgate. Então o resgate coletivo tem esse objetivo de fazer com que a gente sinta exatamente o que provocamos no outro para que a gente reavalie a nossa dor. Quando alguém realiza um crime, nós não conseguimos saber o que o outro sente. Até porque não existe consciência, não existe a caridade, a empatia para se colocar no lugar do outro. Então só passando pela mesma dor, sentindo exatamente o que foi provocado, em grau muito diminuído, olha a misericórdia divina aí, faz com que a gente se reabilite perante a justiça divina. E isso é o que nos reabilita para o progresso espiritual. Então aos olhos da justiça divina, a vida prossegue, o resgate acontece, e o objetivo é esse, a libertação espiritual. Muito bem, Marcos? Bem, nós queremos colocar aqui que embora o espiritismo nos explique racionalmente essas tragédias coletivas, isso não quer dizer que nós espíritas não tenhamos sentimento. Sim, sim. Nós compreendemos muito bem a dor, a aflição dos familiares e amigos que aqui ficam dando continuidade à sua existência, muitos inclusive perdendo quase que a família toda nessas tragédias, como foi agora recentemente de Brumadinho em Minas Gerais, ou como em 1972, porque essa mensagem do Emmanuel tem a ver com o incêndio do edifício Joelma lá em São Paulo. Nós compreendemos perfeitamente a dor, a aflição e também daqueles que desencarnaram muito sem consciência do acontecimento. Mas compreendemos também que nada acontece por acaso. Tudo está no conserto da lei divina. Allan Kardec, o nosso codificador, tratou disso também em O Livro dos Espíritos. É importante nós recordarmos parte do diálogo que ele teve com os espíritos superiores a respeito do que na época ele intitulou flagelos destruidores. Porque hoje nós falamos em expiações coletivas, desastres coletivos e assim por diante. Esse diálogo de Kardec ele acontece a partir da questão 737 do Livro dos Espíritos. Vamos destacar só essa primeira questão. Kardec pergunta Com que fim Deus castiga a humanidade e conflagelos destruidores? E os espíritos responderam Para fazê-la, ou seja, a humanidade avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. É claro que alguém que está aí nos acompanhando aqui no debate na Rio deve estar assim já pensando. Tudo bem, eu compreendo isso em relação aos chamados desastres naturais. Sim. O furacão, o terremoto. Mas e quando essa destruição coletiva, esse flagelo coletivo aconteceu por culpa do próprio homem que foi imprevidente. Ora, a lei divina não deixa os seus filhos impunes. Então, aqueles que porventura participaram da causa da tragédia por imprevidência, por egoísmo, por orgulho e assim por diante, também no seu devido tempo vão responder. Porque todo o mal precisa ser reparado. Mas o Moisés colocou muito bem lembrando o caso do círculo em Niterói. O tempo de Deus é outro. Não é o nosso tempo. E Deus não coloca sobre os nossos ombros um fardo mais pesado do que aquele que nós podemos carregar. Sim, você errou. Certo. Você tem que reparar e vai ter que passar por uma prova ou por uma expiação? Sim, também. Mas Deus vai nos dando oportunidades ao longo do tempo, das reencarnações, para nos prepararmos para isso. Para estarmos mais prontos, aptos a enfrentar agora essa reparação total. E Kardec, aqui numa nota, aliás, magistral como sempre, Kardec nos lembra o seguinte, a morte é uma fatalidade. Certo? Ok, todo mundo vai morrer um dia retornando ao mundo espiritual. O que é a tragédia coletiva? Ao invés de ser a morte de um indivíduo, é a morte de muitos. No fundo, é simplesmente isso. E pela lei do magnetismo e dos fluidos, nós vamos nos encontrando para passar por isso. Então, nós temos que ter essa compreensão. Dói, sem nenhuma dúvida. Nós ficamos nos questionando por quê, por quê, mas aí o espiritismo vem nos explicar. Se você não encontra as razões nesta existência, então as razões estão lá no passado, sem nenhuma dúvida. Para os que continuam vivos, é a prova de você saber trabalhar com isso e dar continuidade à sua existência, mesmo que você tenha ficado sozinho no mundo. Mas é preciso dar continuidade. E as nossas orações, é claro, a todos esses que desencarnaram. Então, as tragédias coletivas nos impulsionam, como os espíritos nos colocam aqui, porque a partir do acontecimento, nós vamos procurar evitar. Vamos criar novas técnicas. Então, provoca a evolução, porque até aquele momento nós estávamos na chamada zona de conforto. Nunca aconteceu nada, dificilmente vai acontecer e você está ali, mas aí acontece. E aí, depois do acontecimento, como está acontecendo agora, por causa de brumadinho, aí vamos, esse tipo de alteamento não pode mais ser feito, tem que corrigir isso, a fiscalização tem que melhorar, vamos criar técnicas X e Y. Então, começa a mudar. Ou seja, o próprio flagelo nos impulsionando, então, para a frente e para criarmos coisas, então, melhores. Muito bem. Nós temos uma notícia boa. A Nádia está aqui no telefone com a gente. Nádia, você está ouvindo? Claro, estou acompanhando atentissimamente. Como sempre, um abraço para vocês todos e para vocês, queridos ouvintes e seguidores. Nádia, você pode falar à vontade, que daqui a pouco o Fabrício, ele já vai nos interromper, mas você retoma o raciocínio depois do intervalo, está bom? Está bom. Vamos ficar aqui segundo a vontade do Fabrício, o nosso facê. E aí, Nádia? Uma abraço para você também, facê. Essa é uma questão, o Emmanuel escreve magnificamente sempre, mas a expressão dele no início desse texto, justiça imanente, é de uma perfeição absoluta, porque ela expressa o que está lá em O Livro dos Espíritos na resposta à pergunta 621, porque a lei de Deus, que é também de justiça, está escrita na consciência. Por isso que a justiça de Deus é imanente ao ser, está dentro de nós e vigem nós, sendo nós próprios os nossos juízes, segundo os ditames e os artigos, naturalmente, da lei de Deus. E nós vemos, portanto, vocês, queridos, já falaram sobre isso, os três, você, André, o Moisés e o Marcos, abraço para vocês também, os crimes são solidários. Nesse caso, a responsabilidade passa a ser solidária e o resgate também é solidário, por isso que nós temos essas desencarnações de uma coletividade. E Jesus também nos garantiu a cada um segundo suas obras, posto que ninguém responde pelo que fez o pai, a mãe ou quem quer que seja, até Adão e Eva, segundo alguns dos nossos irmãos, ainda seguem como um raciocínio que, para eles, é lógico, para nós, espíritas, não. essa questão também está lá no Código Penal da Vida Futura, em O Céu e o Inferno, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Está no capítulo 7, Penas Futuras, e está também no Código Penal da Vida Futura, que tem 33 itens, mas o último contém um resumo desses preceitos ou dessas orientações que disciplinam a justiça para a humanidade. O Moisés já falou bastante sobre o Circo de Niterói, o Marcos também citou, eu vou me permitir só fazer um comentário, porque eu estive lá em Lyon, esse circo máximo está lá em Lyon, existem as ruínas, é tudo muito visitado, e foram supliciados cerca de mil crianças e mulheres cristãs, que foram queimadas lá no circo, o Moisés já citou o Circo Máximo na Galha, que hoje é uma região da França, em Lyon, isso na época do Império Romano, e que também foi martirizada, dizem que foi um dos maiores martírios da história da escrava blandina. E, portanto, isso aconteceu lá no ano 177, Moisés já falou, mas no dia 17 de dezembro de 1961, o incêndio do Circo Norte-Americano em Niterói fez com que essas almas já estivessem preparadas para esse resgate, digamos assim. O Humberto de Campos, pelo nosso querido Chico, já tratou disso em Crônicas de Alentúmulo, e o nosso querido Gerson Monteiro também trabalhou esse assunto em um artigo no jornal Consolador Crônicas e Artigos do dia 20 de janeiro de 2008. Essa é uma questão e eu aproveito a oportunidade porque, por circunstâncias dessas que o tempo, só o tempo nas suas nuances sutis explica, há hoje um movimento de Paulo Sérgio Manhãs Peixoto de Niterói e de Olivier Geneviève lá em Lyon, porque o circo estava lá na região atual de Lyon, onde nasceu Kardec, nós sabemos. Então, nós temos esse assunto documentado, nós documentamos esse assunto, eu participei da elaboração do livro que nós vamos lançar agora em 2019 aqui no Rio e o ano que vem, em 2020, nós vamos lançar a publicação do livro em francês lá em Lyon com o Conselho Espírita Francês. Essa é uma questão muito interessante. Nádia, o Fabrício... O Fabrício está implicando conosco. Já está, já. Você retorna, desculpa, mas você retorna assim que o Fabrício nos autorizar novamente. Está bom, está bom. Eu me curvo, eu me curvo. Está bom, um beijo, Nádia, até daqui a pouco. Um beijo. debate da Rio Rádio Rio de Janeiro Boa tarde A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes O Musical Dia 12 de fevereiro terça-feira às 20h do Teatro Manute Rua Marquês de São Vicente 52 Shopping da Gávea Informações pelos telefones 3088-6519 ou 995-315-853 Repetindo 3088-6519 ou 995-315-853 Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes O Musical Divaldo Franco no Rio Vem aí o seminário Beneficiente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo e será realizado no dia 28 de abril domingo de 9h às 13h no Metropolitan Barra da Tijuca Tema Mediunidade e Redenção Humana O nosso maior tribuno que estará completando 92 anos explicará as diferenças entre médiums espíritas médiums não espíritas paranormais entre outros Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br Facebook MAP o underline oficial nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas e-mail contato arroba map.org.br informações 33925600 ou 33925700 repetindo 33925600 ou 33925700 Você se esforçou para se preparar para o Enem Agora você não pode perder a chance de usar a sua nota e decidir o seu futuro As inscrições para o FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular vão de 7 a 14 de fevereiro Fique atento aos prazos Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade Retornamos com o segundo bloco do programa Debate na Rio Hoje com o tema desencarnações, tragédias coletivas E a Nádia que estava desenvolvendo o seu raciocínio até o Fabrício fazer a interrupção Mas Nádia, o Fabrício já liberou, você pode falar, continuar, retomar o seu raciocínio, tá bom? Pois é, a maldade do FACER, mas tudo bem, nós estamos num mundo de expiação e provas mesmo Mas enfim, só para arrematar, nós temos hoje uma ligação muito especial Não foi emocional, espiritual, vibratória Com a cidade de Lyon e Niterói Eu integro esse esforço É uma coisa muito agradável para o nosso coração participarmos desse projeto Em ambas as cidades existe um menir, que é um bloco de granito Com a efíde do Kardec, sinalizando que são cidades irmãs, né, gemeladas Mas também já foi tocado aqui um outro caso emblemático do Edifício Joel Acontece Tivemos uma pequena interrupção, vamos retomar o contato com a Nádia E aí já tem uma pergunta aqui, Moisés, até a Nádia retornar É a Rosângela do Rio Cumprido, através do nosso WhatsApp Você pode também interagir conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp 984867633 E a Rosângela, ela diz o seguinte Irmãos queridos, os resgates são coletivos? Faz essa pergunta Os resgates são coletivos porque os equívocos também foram coletivos? Estou certa? Beijos queridos Beijos para você também, Rosângela E a gente vai passar aqui para o Moisés E depois retomamos aqui já o contato com a Nádia E depois ela volta para complementar o assunto Rosângela Costa, obrigado pela sua participação Deixa eu ilustrar mais um caso aqui que vai responder também a sua pergunta O livro Ação e Reação conta também sobre os resgates coletivos Uma explicação maravilhosa que o André Luiz dá junto ao seu mentor Silas E também ele conta a história de dois assistentes espirituais Que estavam desenvolvendo capacitações cada vez mais amplas no bem No exercício do amor, da caridade Alcançando potencialidade da alma Ascânio e Lucas Ambos se candidatando para encarnarem em uma esfera superior Então desenvolverem já novas amplitudes espirituais de crescimento E progresso indefinido que é o do espírito Só que eles tiveram que fazer uma regressão Para saber, porque havia um impedimento espiritual, emocional Que estava realizado por cada um deles em comum E que eles não poderiam ascender para esse processo Se não soubessem desse impedimento Então fizeram uma regressão e cinco séculos ininterruptos de ação do bem Quando eles chegaram na visão em que no século 15 Ambos estavam com uma proposta de assumir um cargo político Logo após Jonadar, que tinha sido passado a sua época, bem próxima Então havia uma disputa política Eles, os dois, subiram numa torre E empurraram duas pessoas de cima dessa torre Que eram candidatos junto a eles E que eles sendo eliminados ficariam cargo livre Então eles realizaram esse crime No alto dessa torre Então descobriram, interromperam o processo da hipnose Do resgate desse passado E eles tiveram então que programar uma reencarnação Para cair de um voo, de um avião E aí sentiram a mesma coisa que provocaram Ao desencadear a morte Desses dois companheiros dessa torre Então, não sabemos se junto com esses tripulantes Os outros haviam passado pelo mesmo tipo de crime Então a gente dizia assim Que um resgate coletivo Também está submetido ao crime coletivo Não obrigatoriamente Mas um recurso que atenda de forma abrangente Então que não existe nada em absoluto para o espírito Nenhum nascimento é idêntico a outro Nenhum desencarne é idêntico a outro Nenhum espírito é idêntico a outro Daí a diversidade da capacidade do poder de Deus Da criação Ninguém é exatamente igual a ninguém Então, o que acontece? Condições facilitadoras semelhantes Podem abranger resgates em comum O gênero de prova Seria mais adequado nós realizarmos essa abrangência Do que dizer Ah, se desencarnou dessa forma Obrigatoriamente também agiu Absolutamente desta outra Não existe essa ideia absoluta Nas condições educativas Visto que é uma infinidade de graus e níveis de atuação Que faz com que a gente vá reencontrando As possibilidades de crescimento Até nos purificarmos totalmente Perante as leis de Deus E refletirmos a sua luz em saúde plena De amor conquistado Nádia, dessa vez não foi o Fabrício Que interrompeu Não foi Não foi Pode retomar o seu raciocínio Tá bom Não, só para arrematar Porque eu não sei se Chegamos a A falar sobre isso É hoje um projeto Do qual eu participo Que foi iniciado pelo Paulo Deixoto de Neterói E junto com Olivier Geneviève Nós estamos levando isso à frente Inclusive desenvolvemos lá no nosso Projeto Espiritismo na Universidade Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro Primeiro Congresso de Cultura De Pesquisa e Cultura Espírita França-Brasil Então o livro vai ser publicado Agora em 2019 Numa, assim, a várias mãos Paulo Sérgio, Geneviève, eu e a Maria Cristina Também escreveu E o Alexandre Lachatra também Da Lachatra Alexandre Rocha E nós vamos publicar agora em 2019 Esse livro E em Lyon, em francês Pela editora Thilman Lá da França, em Lyon Mas então, essa questão do tempo E você veja que o Moisés acabou de nos trazer Uma outra sutileza Dessa questão no tempo Porque depois de séculos De trabalho no bem Eles vieram resgatar Porque Jesus disse a cada um Segundo suas obras E cada um de nós Responderá até o último feitio Então, também no edifício Joelma Nós vemos isso Foi em 1º de fevereiro de 1974 Portanto, está fazendo aniversário Digamos assim E que aqueles que combateram Contra a cruz do Cristo Nas cruzadas Nos séculos XI e XIII Tinham ainda alguns resquícios De responsabilidade Ou de culpa Como alguns queiram Com o agravante De que eles cometeram Atos terríveis Crimes hediondos Chacinas Vitimando adultos e crianças Em nome da fé Isso é um agravante Os historiadores relatam isso Então, eles se libertaram Digamos assim Lá no incêndio terrível Do Joelma São as considerações Assim, iniciais Que eu agradeço Que vocês tenham tido a paciência De também me dar Assim, essa retomada Obrigada Continua com a gente, Nádia? Sim, claro Muito bem Marcos, tem uma colocação Aqui de uma Ouvinte Nossa internauta Eu estou tentando aqui Achar aqui pelo Facebook É porque A gente vai passando Aí se perde, né? Mas está aqui É a Vera Fonte Ela diz o seguinte Assunto delicado Embora conheça os estudos espíritas Sobre as mortes coletivas Ainda fico muito revoltada Com aqueles que os causam Enfim O escândalo há de vir Mas ai daqueles que o causam Oremos por todos Os que se foram Os que ficaram E aqueles que causaram Deus nos dê força e muita fé Abraços Vera É isso mesmo Essa tem que ser a nossa atitude A revolta inicial Ao vermos a tragédia Nós compreendemos Porque nem sempre Nós, como disseram os espíritos A Kardec Estendemos o olhar Mais profundamente Sobre a tragédia Nós estamos vendo apenas O aqui e agora Estamos vendo os corpos Ali sendo resgatados Muitas vezes Estucidados Queimados E vai por aí afora Mas nós não somos o corpo Essa é a grande questão Eu sou o espírito A individualidade Que sobrevive E que estou passando Por aquilo Por uma determinada razão Que é sempre justa Agora em relação Aos seres humanos Que causaram A tragédia Porque isso Nós o temos Só um detalhe Pois não Porque já Pergunta de uma outra Ouvinte aqui Como é que fica Quem causou É bom você É, sem dúvida É claro que nós temos Que pensar sobre isso Como é que ficam esses Que causaram a tragédia E que muitas vezes A lei humana Não alcança E eles saem E eles saem Impunes Saem impunes Perante a lei humana Mas jamais Da lei divina E muitas vezes Mais à frente Ainda encarnados Passando por situações Por exemplo De desequilíbrios Da sua saúde E assim por diante Eles já começaram A passar pelas consequências Dos seus atos Há consequências essas Que eles responderão Sem nenhuma dúvida Após a morte Agora nós não estamos aqui Para condenar ninguém Nós estamos aqui Para compreender E como foi muito bem colocado Aí pela nossa ouvinte Vera Orar E orar muito por eles O nosso querido Chico Xavier Sempre dizia Em relação Às pessoas corruptas Às que desviam verbas públicas As egoístas E etc Que na verdade Nós não devemos Condenar essas pessoas Apesar de elas estarem Fazendo mal Muito grande À sociedade Nós temos aqui Orar por elas Para que elas Possam um dia Fazer o despertamento Da sua consciência E mudar O seu caminho O seu comportamento O seu pensamento E ele lembrava De que Condenações Essas pessoas Já estão repletas Que meio mundo Condena e Pensa e fala Mal delas Nós temos que ter A outra atitude Vamos orar Por essas pessoas Porque todos nós Queiramos ou não Nós vamos chegar À perfeição Sim Então temos que lembrar disso Hoje Essa pessoa só pensa Nela mesma Ela está extremamente Egoísta Mas eu também Num grau maior Ou menor Já estive nessa condição Hoje já estou Com uma compreensão maior Estou tentando Me melhorar Então tem que ser assim Olhar para a frente Um olhar mais profundo Para compreender a situação Da tragédia coletiva E o amor Cobre uma multidão De pecados Sem nenhuma dúvida Pedro retrata o pensamento De Jesus Na sua carta Moisés O Ronaldo Gomes Aqui pelo Facebook Um abraço para você Ronaldo Ele faz uma pergunta Cientificamente Há provas Destes resgates Coletivos Grato pela atenção Um abraço Para você Ronaldo Meu caro Ronaldo Certamente Sendo que A abordagem científica É do aspecto Científico Do espiritismo Que não é A ciência humana A ciência humana Ela se baseia Na observação Na reprodução Em laboratório Dos fatos Quantas vezes Forem necessárias Mas a ciência espírita Ela depende Do elemento espiritual Que através da mediunidade Realiza o processo Da comunicação E nos traz No ensejo da lógica E do sentimento A comprovação Da justiça divina E o resgate O alívio A saúde E a paz Que a ciência humana Não proporciona Obrigatoriamente Mas a ciência espírita Sim Então Esse aspecto Científico Da doutrina Muitos confundem isso A ciência espírita Não é a ciência humana A ciência espírita Depende do fato Da mediunidade E para que ocorra A comunicação É necessário O espírito Realizar esse processo Então Através da mediunidade Chico Xavier Nós temos Essas informações Que nos dão A ideia Da perfeição Da justiça divina Então Essa é a comprovação Emocional É a comprovação Do sentimento É a comprovação Que consola E que nos liberta E isso depende Da receptividade De cada um de nós A crença É uma escolha Ninguém pode Impor isto A ninguém Então Se esse conjunto Doutrinário Apresenta uma lógica Vem nos dar Resposta Vem nos consolar Vem nos trazer Um sentido De vida E nos auxilia No entendimento Da justiça De Deus Então Para que prova Científica Humana Se nós Estabelecemos O recurso Natural Do progresso Da aquisição Dos valores Do bem E do amor Com Jesus Então é uma questão De bom senso E lembrando Moisés Que a mediunidade É a grande prova Que nós temos Porque através Da mediunidade Nós pesquisamos A realidade da vida Pós-morte Onde podemos Entrevistar Os que continuam Vivos E que vamos trazer Os fatos Patentes Que muitas vezes Nós podemos Inclusive pesquisar Humanamente E que referendo Não apenas A continuidade Da vida Após a morte Mas os porquês Daquele Acontecimento Aqui humano Então o espiritismo É sim ciência Porque o espiritismo Possui ferramentas De pesquisa E de comprovação Dos fatos Teóricos Muito bem Perfeito Nádia Nádia Sim Estou aqui Tem uma Internauta Aqui Denise Santos Ela está fazendo Uma pergunta Podemos dizer Então Que toda morte Trágica Seja um resgate É isso aí Como é o nome dela É Denise Santos Aqui pelo Facebook Oi Denise Um abraço Para você Obrigada Não Nem toda Desencarnação Dramática É É Tem esse viés Que nós estamos Abortando aqui Algumas Podem ser Sim Esse ascendente Kármico Mas outras Podem ser até Resultado da Imprevidência Da pessoa Aqui Já fazendo As suas opções Então Necessariamente Não há Pode ser Que haja Mas necessariamente Não podemos Matematizar Assim Não é isso? Um abraço Para você Querida Muito bem Aqui também Aqui também Maíra Maíra Monteiro Um grande abraço Oi Maíra Um beijo Um beijo Para você Querida É Lembramos O Gerson Ainda pouco É verdade É verdade É verdade Aqui também A Glória do Vale A Rosângela Tem uma participação Aqui até da Argentina Ah que beleza Estamos internacionais Muito lindo Aqui Marcos A Rosângela Surrage Ela diz É muito difícil Mesmo Para um espírita A colocação dela É que mesmo Para nós espíritas É muito difícil Passar por essa dor Ah sim Uma coisa Sem dúvida alguma É você estudar Você teorizar E outra coisa É você passar Pela situação Nem sempre Apesar do conhecimento Da teoria Nós vamos ter O equilíbrio Necessário Naquele momento Mas Como dizem os espíritos Lá em O Livro dos Espíritos O conhecimento Do espiritismo É importante Porque se no primeiro momento Você perde um pouco O equilíbrio Fica um pouco sem chão Mas no segundo momento Você vai recordar Os estudos As explicações Do espiritismo Para poder retomar Esse equilíbrio Eu sempre digo Que o espírita Como qualquer ser humano Que está aqui na terra Reencarnado Ele pode Se embalançar Sem nenhuma dúvida Mas o espiritismo É uma espécie De bengala No momento seguinte Você Se apruma novamente Respira fundo Tem as explicações E vai seguir o caminho Isso é um processo Cada um Cada um vai realizar isso De uma forma Mais rápida Mais ligeira Ou não Mas sem nenhuma dúvida O conhecimento Do espiritismo Vai nos trazer A compreensão maior E também Um sentimento maior Em relação A esse acontecimento E se Deus Nos assinalou Para aqui Continuarmos Nesta encarnação Vamos agradecer A ele Vamos acatar Os seus desígnios Porque acima De qualquer condição Acima de qualquer problema De qualquer aflição Nós devemos Continuar A viver Sempre Porque o amanhã Com certeza Vai nos trazer Notícias Muito boas Maravilhosas No conceito da evolução Muito bem Nós já estamos Caminhando Para o final Do nosso programa Já vou Franquear a palavra Aos nossos debatedores Para as suas considerações Finais E despedidas Começando pela Nádia E Nádia Os internautas Estão perguntando aqui Sobre os livros Que nós falamos Um é o Cartas e Crônicas De Francisco Cândido Xavier Ditado pelo Espírito Irmão X É uma publicação Da Federação Espírita Brasileira Você pode adquirir Na FEB Outra Crônica De Alentúmulo Também Do Humberto De Campo Sim Tem o Ação e Reação Que o Moisés citou Não é isso? Isso E o livro que você citou Também Qual o nome dele Nádia? Exatamente São Cidades Gemeladas De Irmãs Gêmeas Niterói E Lyon Mas vai ser publicado Ainda está para ser rodado Mas nós vamos lançar Muito proximamente Eu vou então Dar notícias Para os nossos Ouvintes e seguidores Muito bem E pode Já pode se despedir Nádia Pois é Que pena Mas pelo menos Pelo telefone Posso matar saudade Agradeço muito A vocês Queridos Companheiros De bancada A vocês Queridos Ouvintes E queridos Seguidores E seguidoras Que sempre A magia Do amor Do Cristo Possa embalar Nossos corações Em um mundo De expiação E provas Com as doçuras E meremerências De Maria Nos nossos Resgates Coletivos Ou não Que Jesus Sempre E Maria Sempre envolvam Esses corações Dos nossos irmãos Que atravessam agora Essas duras provas Obrigado Nádia Por participar Aqui conosco Obrigada a vocês Queridos Moisés Eu quero lembrar aqui Que não só Existem os resgates Coletivos Por essas necessidades Dos fluidos Do magnetismo Das pessoas Reencontrarem-se No mesmo propósito E realizarem Quitarem-se Perante a justiça divina Como também Existem as conquistas Coletivas Da comunhão Daqueles Que passam A pensar melhor Então a formação Da família espiritual Que Jesus ensinou Sobre a extensão Da família Todo aquele que ouve A minha palavra E as cumpre É meu irmão Minha irmã Meu pai Minha mãe Então buscar um sentido De vida Pelo amor do evangelho É a construção De uma família espiritual Em vias de formação Das comunidades Felizes Da família universal Então Esse foco Para o bem Se nós tivermos A infelicidade De calcular o mal E temos que resgatá-lo Infinitamente Também temos O poder Muito maior De conquistar Valores coletivos De comunhão De fraternidade Legítima Pelo amor Com Jesus Muito bem Marcos Lembrando aqui Os nossos queridos Ouvintes Todos que nos acompanham Que independente Dessas tragédias Coletivas Nós precisamos Sempre levar O nosso pensamento A Deus Nosso pai Que está sim Na coordenação De tudo A Jesus Nosso mestre Governador espiritual Que nunca nos abandona Para que possamos Nos esclarecer E também Nos consolar E que a vida É muito maior Do que o nascer Viver E morrer Então com a doutrina espírita Nós precisamos Realmente Abarcar Muito mais Do que vemos Simplesmente A tragédia Naquele momento E orarmos Orarmos muito Pelos que partem Orarmos Pelos que ficam Por nós mesmos Para que possamos Seguir da melhor Maneira possível A nossa caminhada Evolutiva Mantendo a fé A esperança Sempre Porque como até foi lembrado Aqui Através do amor Nós vamos com certeza Reparar Resgatar E seguir em frente Muito bem Amigos ouvintes Nós chegamos ao final De mais um programa Debate na Rio Desejando a todos Muita paz Em seus corações Continuem conosco Logo em seguida O programa Quintas do Evangelho Com os nossos amigos Do MAP A Iris e o Hernani Costa E até a próxima semana Se Deus quiser Debate na Rio Debate na Rio Debate na Rio Debate na Rio